Imagine um veículo que promete não apenas transportá-lo de um ponto a outro, mas também embarcá-lo numa jornada rumo ao futuro da mobilidade sustentável. O BYD Dolphin Mini chegou ao Brasil com essa missão, trazendo consigo a promessa de revolucionar nossa forma de interagir com os veículos elétricos. Mas o que acontece quando as expectativas colidem com a realidade? Da excitação inicial à decepção de alguns consumidores, passando por desafios de pós-venda e a busca por transparência na comunicação, mergulhamos profundamente na história do Dolphin Mini para revelar não apenas os obstáculos enfrentados, mas também as lições aprendidas e o caminho a seguir para um futuro mais elétrico e sustentável. Fique conosco até o final deste vídeo, pois vamos detalhar tudo sobre este lançamento espetacular. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais conteúdos como este. A introdução ao mercado brasileiro do Dolphin Mini pela BYD gerou grande expectativa. Este veículo prometia revolucionar o setor automobilístico com sua proposta de ser um carro elétrico acessível, eco-friendly e dotado das mais recentes tecnologias. A empolgação inicial foi alimentada por anúncios e declarações da empresa, que sugeriam um preço de venda altamente competitivo, na faixa de R$ 99 mil para a versão com bateria de menor capacidade e aproximadamente R$ 115 mil para a versão com bateria de maior capacidade. No entanto, a realidade se mostrou diferente das expectativas. O preço anunciado na pré-venda acabou sendo significativamente mais alto, desencadeando uma onda de decepção entre os potenciais compradores. Essa discrepância entre o que foi inicialmente comunicado e o valor final do veículo levantou questões sobre transparência e gestão de expectativas por parte da BYD. A confusão em torno dos preços, exacerbada pela comunicação de influencers e a mídia, apenas agravou a situação, colocando em xeque a confiança na marca. Além do desapontamento com o preço, a promessa de um veículo inovador trouxe consigo a expectativa de uma nova experiência de mobilidade urbana, livre dos combustíveis fósseis e mais alinhada com a consciência ambiental crescente entre os consumidores brasileiros. O Dolphin Mini representava não apenas um carro, mas um símbolo de modernidade, sustentabilidade e responsabilidade ecológica. Após a compra de um veículo, a experiência de pós-venda e o suporte de garantia são cruciais para a satisfação do cliente. No caso da BYD e seu lançamento do Dolphin Mini no Brasil, os proprietários enfrentaram diversos desafios nessa etapa, evidenciando problemas na estrutura de suporte e na logística de peças de reposição. Uma das principais queixas dos consumidores diz respeito à disponibilidade limitada de peças de reposição. Com o número de vendas superando as expectativas iniciais da empresa, a rede de concessionárias encontrou dificuldades para atender a demanda por manutenção e reparos em tempo hábil. Esse cenário é particularmente problemático em casos de acidentes, onde a necessidade de substituição de peças como faróis para lamas ou pneus se torna urgente. A demora na reposição impacta diretamente a usabilidade do veículo, deixando os proprietários sem opção de uso por períodos prolongados. Outro ponto de insatisfação relatado pelos clientes da BYD envolve as condições de garantia. Embora a garantia oferecida para o carro e sua bateria seja competitiva, a garantia limitada de componentes específicos, como o sistema multimídia, surpreendeu negativamente os proprietários. A garantia de apenas um ano para um componente tão central na experiência de condução do veículo moderno é vista como insuficiente, especialmente quando comparada às garantias mais abrangentes oferecidas para o veículo em si. A entrada da BYD no mercado de veículos elétricos no Brasil, especialmente com o lançamento do Dolphin Mini, suscita uma análise comparativa com outras marcas atuantes no mesmo segmento, bem como com fabricantes de veículos a combustão, no que tange à gestão de expectativas, suporte de pós-venda e política de garantias. Este cenário revela não apenas peculiaridades da BYD, mas também desafia comuns ao crescente mercado de veículos elétricos no país. Uma observação relevante é a forma como as marcas de veículos elétricos, incluindo a BYD, enfrentam o desafio de estabelecer uma rede de pós-venda eficiente, algo que marcas estabelecidas de veículos a combustão já desenvolveram ao longo de décadas. A escassez de peças de reposição e a necessidade de treinamento especializado para a manutenção de veículos elétricos são desafios adicionais que estas novas entrantes precisam superar. Além disso, a análise do mercado mostra que a questão da garantia, especialmente para componentes eletrônicos e baterias de alta tecnologia, é um ponto de diferenciação importante entre as marcas. Enquanto algumas empresas optam por oferecer garantias extensas como um diferencial competitivo, outras, como observado no caso da BYD com o sistema multimídia do Dolphin Mini, podem estabelecer limitações que frustram os consumidores. Os consumidores brasileiros estão cada vez mais interessados em veículos elétricos, mas ainda cautelosos em relação às novidades que esses veículos trazem em termos de manutenção, durabilidade e suporte. Através de uma análise comparativa, buscamos entender as expectativas dos consumidores em relação às marcas de veículos elétricos e como a BYD. E outras marcas estão se posicionando para atender a essas expectativas. As estratégias adotadas por diferentes fabricantes para mitigar os desafios do pós-venda e garantia, incluindo parcerias com redes de oficinas especializadas, investimento em logística de peças de reposição e iniciativas de treinamento para técnicos e atendentes. A relação da BYD com a imprensa e os influenciadores digitais, especialmente no contexto do lançamento do Dolphin Mini, levanta questões importantes sobre o papel da comunicação na formação da imagem de marca e na gestão de expectativas do consumidor. O caso específico da BYD, que privilegiou influenciadores e membros da imprensa de São Paulo em detrimento de outros estados, destaca a importância de uma estratégia de comunicação equilibrada e inclusiva. Este capítulo explora as consequências dessa abordagem seletiva para a percepção da marca entre os consumidores e outros stakeholders. O lançamento do Dolphin Mini evidenciou a importância de uma comunicação clara e abrangente com todos os setores da imprensa e influenciadores digitais, uma vez que a falta de informação e a disseminação de informações incorretas ou incompletas podem levar a mal-entendidos e desapontamento. A análise se aprofundará no impacto das declarações e ações de influenciadores digitais que muitas vezes atuam como intermediários críticos entre as marcas e o público. No caso do Dolphin Mini, a comunicação prévia sobre os preços e características do veículo, muitas vezes baseada em suposições ou informações não confirmadas, criou expectativas que não foram atendidas, gerando frustração entre os potenciais compradores. A estratégia de comunicação mais inclusiva e transparente poderia beneficiar a BYD e outras marcas no setor de veículos elétricos. A inclusão de uma gama mais ampla de vozes no diálogo em torno de novos lançamentos, incluindo imprensa e influenciadores de diferentes regiões, pode enriquecer a narrativa em torno de um produto e assegurar que as informações cheguem de forma mais equitativa a todos os interessados. A trajetória do Dolphin Mini no Brasil, marcada por altas expectativas e alguns contratempos em relação ao pós-venda, garantia e comunicação, oferece importantes lições tanto para a BYD quanto para o mercado de veículos elétricos como um todo, considerando as necessidades dos consumidores, as práticas da indústria e o papel da comunicação eficaz na consolidação de novas tecnologias no mercado. A experiência com o Dolphin Mini destaca a importância crítica da gestão de expectativas e da transparência com os consumidores. A discrepância entre o preço esperado e o anunciado, as questões de garantia limitada para componente-chave e a dificuldade no pós-venda ressaltam a necessidade de comunicação clara e proativa por parte das montadoras de veículos elétricos. Além disso, a relação com a imprensa e os influenciadores digitais sublinha o valor da inclusão e da diversidade nas estratégias de comunicação. A limitação de informações a certas regiões ou grupos pode não só prejudicar a imagem da marca, mas também alienar potenciais clientes e parceiros. Para a BYD e outras empresas do setor, é vital adotar uma abordagem mais holística e integrada, que considere todas as etapas da jornada do consumidor, desde a atração inicial até o suporte pós-venda. Isso implica em 1. Investir em uma rede de serviços mais ampla e eficiente, garantindo a disponibilidade de peças e a capacitação técnica para manutenção de veículos elétricos. 2. Revisar as condições de garantia para assegurar que refletem o compromisso da marca com a qualidade e a satisfação do cliente. 3. Desenvolver uma comunicação que alcance e respeite a diversidade do público-alvo, evitando promessas não cumpridas que possam gerar desconfiança. O mercado de veículos elétricos no Brasil está em uma encruzilhada, com potencial significativo de crescimento. Para que a adoção desses veículos se acelere, é essencial que os fabricantes, incluindo a BYD, abordem proativamente os desafios identificados e trabalhem para construir uma relação de confiança com os consumidores. A longo prazo, espera-se que a melhoria contínua dos produtos, a infraestrutura de suporte e a comunicação estratégica não apenas impulsionem as vendas, mas também contribuam para a transição do país para uma mobilidade mais sustentável. Para a BYD e outras marcas do setor, o caminho adiante requer um compromisso renovado com a inovação, a satisfação do cliente e a responsabilidade ambiental. Enquanto o Dolphin Mini representa um capítulo misto na história da BYD no Brasil, ele também oferece uma oportunidade valiosa para aprender, ajustar e avançar na jornada em direção à eletrificação do transporte e à sustentabilidade ambiental. Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor? Um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.